Anandatirtha, por sua própria astúcia e engano, planejou tudo de tal forma que sempre permaneceria na presença física de Gautama. Gautama o advertiu, isso não é bom organizar a vida dessa maneira. Você está me corrigindo como uma esposa corrige seu marido? Como Anandatirtha era o irmão mais velho de Gautama, antes de entrar na vida monástica, ele impôs uma condição a Gautama. Ele disse, neste momento sou seu irmão mais velho, posso ordenar que você faça o que eu quiser, mas quando eu me tornar seu discípulo, não terei esse poder. Então deixe-me exercer esse direito, e agora estou lhe dizendo que, depois que eu me tornar seu monge e seu discípulo, você nunca mais deve me mandar para longe de sua presença física, devo estar sempre em sua presença física. Você nunca deve dizer, vá até lá, faça isso, faça aquilo, você deve sempre manter-me ao seu lado. Gautama disse, você está tentando me corrigir como uma esposa? Você nunca deve amar alguém, você nunca deve fazer isso. Isso não é bom para você? Isso não é de forma alguma do interesse de seu bem-estar? Mas, como irmão mais velho, você está me pedindo e se insistir, eu acatarei? Mas estou lhe dizendo que isso não é bom para você. Ananda disse, isso não importa, mas eu preciso estar em sua presença física. Ele forçou a barra até o limite do ridículo. Esse desejo de estar na presença física de Gautama foi estendido a níveis ridículos. Chegou a um ponto em que, após oito anos de intervalo, Gautama voltou para ver sua esposa, que era, ao menos, sua esposa, Yashodara. Yashodara é uma mulher muito orgulhosa. Gautama era seu marido naquela época e Yashodara estava com uma criança pequena. Gautama saiu de casa sem avisá-la no meio da noite como um ladrão. Ele fez isso porque admitiu que não tinha coragem de defrontá-la. Se ele a olhasse nos olhos, sua determinação de ir em busca da verdade poderia vacilar? Se ele olhar para seu filho quando a criança estiver acordada e chamá-lo de pai, seu desejo de saber pode diminuir? Então, ele partiu durante a noite. Agora, ele está voltando depois de oito anos, um ser totalmente iluminado, mas é sensível o suficiente para compreender as emoções de Yashodara, como ela havia se sentido e se ela ainda estaria com raiva do que aconteceu em sua vida. O que aconteceu com a vida de Gautama é fantástico. O que aconteceu com Yashodara não foi tão bom. Ele sabe disso. Portanto, ele está indo para lá para ver o que pode oferecer a ela agora para compensar o que ela perdeu nesses oito anos. Portanto, trata-se de uma situação delicada. Então, ele disse a Ananda, desta vez, liberte-me da promessa que fiz a você. Isso não é para mim. Para mim, ela não é mais minha esposa, eu superei isso. Mas para ela, eu ainda sou o marido que a abandonou sem contar a ela, sem avisar sobre isso. Então, essa é uma emoção sensível para ela. Ela é uma mulher orgulhosa. Não é bom que você esteja lá? Ananda disse, você deve manter sua promessa. Gautama se curvou e disse, está bem? E ele levou-o também para aquela situação. Quando Yashodara viu que ele veio com um monge assistente para encontrá-la, ela ficou furiosa. Gautama sabia disso. Ele disse, desta vez, liberte-me da promessa que fiz. isso não é nada espiritual que você vá perder alguma coisa. Trata-se de minha esposa. Mas ele disse, não. Então, no final da vida de Gautama, o trabalho de Gautama criou muitos seres iluminados. mas Ananda ainda era o mesmo homem. Um favor que ele prestou a nós foi registrar tudo, eventos que aconteceram de acordo com seu entendimento. Mas ele registrava tudo com muito cuidado. Então, as pessoas perguntavam, por que ele ainda está assim? Muitas pessoas simplesmente vieram e o conheceram rapidamente e foram iluminadas. Elas se transformaram de tantas maneiras, mas ele está sempre sentado ao seu lado. E por que ele é assim? Gautama apenas disse, uma colher não pode provar a sopa? Aquilo a que você se refere como guru é apenas uma certa energia, uma certa possibilidade, não é a pessoa? Então, a presença física é importante? Ela é muito importante. Mas o físico não precisa significar o corpo físico? A graça não é algo aéreo? Podemos torná-la bastante física? É tão físico quanto a brisa que você sente? É tão físico quanto a luz do sol? Inicialmente, quando uma pessoa está apenas começando a se tornar receptiva, estar na presença física do guru se torna muito essencial porque sua forma de percepção é apenas ver e ouvir os cinco sentidos. Por isso, você quer guardá-lo em seus olhos. você quer guardá-lo em seus ouvidos? É assim que você sabe que ele está lá? Sim, é uma necessidade no início, mas você não precisa ficar lá o tempo todo. Ele estará fisicamente presente de diversas maneiras. A luz é o que importa. Você não precisa abraçar uma lâmpada. você não vai abraçar o sol, vai? Você aproveita a luz do sol. Ela está nutrindo sua vida. Você nem mesmo olha para ele, mas ainda assim aproveita a luz do sol? Simplesmente assim? Neste momento, é uma determinada pessoa se tornou representante dessa energia e desse espaço. A natureza do Guru não está limitada ao tempo e ao espaço. Portanto, não é porque você se senta ao lado da lâmpada que você obtém o máximo de luz? você pode estar a milhares de quilômetros de distância e talvez receba mais graça do que a pessoa que está sentada ao lado dele neste exato momento. O Guru está ativo o tempo todo com ou sem fala, mas você só presta atenção a ele quando esse homem de cabelos brancos está falando. Se você aprender a prestar atenção a ele o tempo todo, perceberá que ele está muito próximo de você fisicamente, muito próximo fisicamente, tão físico quanto a luz do sol, tão físico quanto a brisa que você sente? Acho que esse nível de fisicalidade é suficiente, mais do que isso seria uma armadilha.